Pode chamar suas amigas, hoje a tropa tá pra cima Lá onde alemão não pisa, eu disse que eu conseguiria Na área VIP meu nome na lista, pode chamar suas amigas Hoje a tropa tá pra cima, lá onde alemão não pisa Entre elas eu virei comentário, o quadrado tá formado Sem papo pra vários, pode chamar suas amigas Que na base só tem selecionado, hoje tu fode com o trem mais cara Amanhã eu passo com o outro do lado, essa é a vida de um astro Essa é a vida de um astro, o jogo é sujo e eu tô jogando Copo dela tricordando e eu tô derramando Finalidade vai ser lá na base, balão rolando Todo menor tem um plano, todo menor tem um plano bandido Todo louco tem um sonho, todo menor tem um plano bandido Pode chamar suas amigas, hoje a tropa tá pra cima Lá onde alemão não pisa, eu disse que eu conseguiria Na área VIP meu nome na lista, pode chamar suas amigas Hoje a tropa tá pra cima, lá onde alemão não pisa Lá onde alemão não pisa Doze horas reservada, ela fudendo na onda Esquece a neurose do mundo lá fora, aí cê tá como ninguém Esquece aquele otário que ele te sufoca e vem Fudei com o trem, eu você e mais ninguém Sabe que o bebê eu mantém, todo meu esfaixa mantém Saiu desse evento com alguma delas, por isso ele me detesta O bebê eu atração da festa, quem foi que disse que eu tava caída Agora a má fase é certa Elas te disseram, a miguel não presta, no fundo elas estavam certas Dizem que o bebê eu não erra, menor o bebê eu não erra O bebê eu é de todas elas Pode chamar suas amigas, hoje a tropa tá pra cima Lá onde alemão não pisa, eu disse que eu conseguiria Na área VIP meu nome na lista, pode chamar suas amigas Hoje a tropa tá pra cima, lá onde alemão não pisa, lá onde alemão não pisa É o bebê eu 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 É o bebê eu